Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde, já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos e bora para as novidades então, põe na tela aí Gustavão. Abram bem os olhos esportes da sorte, principalmente a Crefisa, pois o Palmeiras está tão valorizado no mercado que estão começando a aparecer empresas de fora consultando a diretoria para possíveis investimentos também no final do ano e não é mais novidade para ninguém que muitas coisas deverão ser mudadas e uma delas é o patrocínio Master que do somente 80 milhões de reais deverá saltar para casa dos 120 milhões de reais por baixo e confirmo a vocês que uma das multinacionais que chegou a consultar o nosso clube foi a marca de carro chinesa Bid que está virando febre no Brasil pelos seus automóveis elétricos, carro esse que foi dado de presente ao Abel na final do Paulistão, cuja venda foi revertida aos funcionários do CT e até o final do ano tem muito chão para pisarmos e muita lenha para queimar também, mas já dá para cravar que vamos bater a marca de 200 milhões de reais só em patrocínios de camisa mesmo sem sermos a maior torcida do Brasil, mas quando se trata de retorno financeiro e visibilidade estamos lá em cima e Flamengo e Corinthians que comecem a respeitar mais o Alviverde, porque isso é só o começo de algo que pode mudar muita coisa por aqui e já há muitas novidades que ainda virão certamente nesse ano de 2024, viu? Hoje é dia de Brasileirão e parece que foi ontem que fizemos história com o do Odeca e o plano do Abel continua o mesmo de ter o campeonato como prioridade máxima, o brasileiro é a base de tudo e se estivermos bem na competição automaticamente o time terá tranquilidade e foco para sair-se bem na Libertadores e Copa do Brasil também e pelo atual elenco não dá para garantir que estaremos na disputa dos três títulos, algo fácil de entender, mas dá para ver que vamos dar muito trabalho e o banco de reservas desse ano está muito mais qualificado do que do ano passado e que a comissão técnica saiba bem conduzir esses jogadores. E agora que o 4-3-3 está de volta tem tudo para o time deslanchar de vez e o jogo contra o Liverpool fez todo mundo relembrar como a gente se sentia à vontade em jogar no Allianz Parque por conta dessa formação e temos de agradecer ao destino que acordou o Abel no Paulistão em tempo e talvez se ele tivesse insistido tanto nisso nem o Paulistão teríamos conquistado. E será que tem algum palmeirense aí que vai lá para o barradão aí na Bahia? Comente aí manhinha! Agora vamos de provável escalação e com muitas novidades à disposição vamos para campo com o Everton no gol, nas laterais o Mike e o Piqueireis, na zaga a dupla Gomes e Murilo. No meio de campos é Rafael recuperado, Aníbal e Veiga. E mais à frente o Lázaro, o Hendrik e Flaco Lopes e pode ainda haver mudanças antes da partida como a entrada do Estevinho ou do Luiz Guilherme. Mas a base do time que vai para campo será essa e o Abel decidiu colocar os titulares para não arriscar em nada e é melhor mesmo começar o campeonato com o pé direito do que perdendo logo de cara. E vale lembrar que esse ano será bastante complicado e logo nas primeiras rodadas teremos adversários difíceis. E dessa vez a CBF não foi nem um pouco benevolente com o Palmeiras e não podemos reclamar pois quanto mais desafios como esses tivermos mais o Abel se motivará e vai se superar para calar os mais críticos. E é em momentos como esse que o português se levanta sempre e como de costume quero saber de vocês o placar e os três primeiros que acertarem o resultado serão os selecionados, beleza? Não se esqueçam disso e não contem com o empate pois queremos vitórias sempre, literalmente. Não é novidade para ninguém que todo centroavante que vive uma fase artilheira sempre vai chamar a atenção dos demais clubes e, portanto, não fiquem preocupados com o futuro do Flaco Lopes e se ele vai permanecer até o final do ano ou não. Mas nesse ano nenhum dos jogadores titulares vai sair e existem apenas dois ou três jogadores que podem ser negociados ainda, mas os demais seguem no planejamento do Abel e o comprometimento da diretoria tanto em não complicar o ano que já tem até um acordo no comando com o nosso elenco. E até o final do ano não haverá nenhum tipo de negociação, claro, e na prática isso nem precisa ser feito, já que o clima do Palmeiras é tão bom que há jogador repensando se vale mesmo a pena ir para a Europa e já era para o Piqueires, por exemplo, ter sido vendido há bastante tempo pela idade que tem. E até o Breno Lopes está nesse pacote acostumado com a estrutura do clube e devem aparecer propostas que ele não sai mesmo. E só espero que no final do ano a diretoria nem cogite renovar com ele porque as propostas que ele vem recusando estão pesando demais no bolso do Palmeiras, viu? Foi um verdadeiro banho de água fria mesmo e a insatisfação do Abel com a falta de público no Allianz Parque incomodou bastante a diretoria que sabe que no fundo tem uma responsabilidade grande pela diminuição de público e o motivo não é mistério para ninguém já que os preços dos ingressos estão complicando demais o bolso do torcedor e para o Allianz Parque estar com baixo público do jeito que está. Alguma coisa terá para se fazer e a tendência é que nesses próximos dias isso seja resolvido de vez e que a diretoria repense e volte a colocar ingressos mais acessíveis pois afinal as vontades do Abel precisam ser feitas. E em Libertadores teremos de ver o estádio cheio apoiando do começo ao final e admito a vocês que se não fossem as reclamações do nosso português preferido isso nem seria olhado de outra maneira e principalmente pela diretoria que foca no momento em poder bancar todos os gastos que estão tendo com a manutenção do elenco e não pensem que isso está sendo feito de propósito por quererem mais lucros mas o objetivo principal é fazer com que obtenhamos verba para bancar o prejuízo de termos segurado muitos dos jogadores que aí estão e que por essa razão será preciso haver uma valorização nos patrocínios para poder dar conta disso concordam? A volta de protagonismo do Estevinho e do Luiz Guilherme está fazendo com que o Palmeiras volte com tudo para planejar a meta de um bilhão de reais com as vendas do trio que conta ainda com o Ender que já vendido como responsável por tudo isso e por conta do nosso atual camisa 9 que tudo isso está acontecendo com o caminho que o garoto deixou tendo influenciado diretamente na valorização dos demais jovens da base e ainda bem que a nossa diretoria está sabendo conduzir isso quanto aos demais garotos não estando simplesmente abrindo ouvidos para qualquer europeu que aparece por aqui e rifando simplesmente a molecada como era antes e se fosse a outros tempos esse trio já teria sido vendido rapidamente vale lembrar que em 2022 o PSG tentou comprar o Estevinho e o Ender que por quase 300 milhões de reais que piada e já imaginaram caso a nossa diretoria tivesse aceitado essa merreca miserável da moléstia? Ah que burro! Imaginem só o prejuízo que iríamos ter e posso até criticar o Anderson Barros no que for mas nessa ele está de parabéns e merece todo o nosso reconhecimento ou será que nem tanto assim? Me digam aí com toda sinceridade viu? Bom eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão até amanhã e avante palmeiras sempre que de fato é campeão e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti